Olá, olá! Aqui é a Coitra Beres, trazendo para vocês um apartamento, piso cru, planta com corredor, varanda gourmet, que você pode remover essa parede aqui e todas as outras ali, juntamente com as portas, deixar o espaço ampliado. Olha a varanda, varanda ampla. Então, estamos falando de um apartamento com o sol da manhã, olha a vista do apartamento. Com o corredor, para vocês terem uma sensação de privacidade para o último quarto. Janelas com duas folhas de vidro, para entrar bastante iluminação, mas também tem a cortina blackout. Ponto para ar-condicionado no quarto e na sala. Banheiro com ventilação natural, que é bem raro encontrar. Também, aqui tem vaga livre e coberta, que também é algo raro de encontrar hoje em dia. Então, ligue já com a Coitra Beres, 9523-49-059. Tadá! Tchau! 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 Tchau!